Wood nasceu em 19 de janeiro de 1736, em Greenock, perto de Glasgow, Escócia. Foi construtor de instrumentos científicos e engenheiro, tendo desenvolvido a moderna máquina a vapor. Era filho de um construtor de casas e de barcos em Clídezide, e teve pouca instrução formal devido a sua precária saúde. Educou-se em casa, com a mãe e depois frequentou a escola local para aprender grego, latim e matemática. Gostava muito de passar seu tempo na oficina do pai, construindo moedlos, e interessou-se pelos instrumentos de navegação, que eram instrumentos dos mais sofisticados daquela época. Em 1755, Wood foi para Londres, para trabalhar como aprendiz de um fabricante de instrumentos. Depois de um ano, devido a problemas de saúde, retorna a Glasgow, onde começa a trabalhar na universidade. Sua habilidade permitiu que ele se tornasse construtor de instrumentos científicos na Universidade de Glasgow. Em 1757, abriu uma loja onde fabricava e vendia instrumentos científicos. Casou-se em 1764 com Margaret Miller. Durante o processo de reparação de um modelo da máquina a vapor de Thomas Nevecomen, 1663-1729, Wood percebeu que sua eficiência poderia ser aumentada em muito se fosse instalado um condensador de vapor separado, evitando as perdas de energia verificadas por meio do resfriamento do cilindro para a condensação do vapor. Em 1769, Wood consegue a patente de sua máquina. Em 1773 falece sua esposa, deixando seis filhos. Wood formou uma proveitosa sociedade comercial com Matthew Bolton, 1728-1809, industrial em Birmingham, que compra a patente de Wood em 1774, possibilitando o desenvolvimento de suas ideias, e a melhora da máquina em muitos outros aspectos, aumentando sua eficiência significativamente. Em 1776 as duas primeiras máquinas a vapor projetados por Wood são instalados em uma mina e em uma siderúrgica. Wood casou-se com Anne McGregor e teve com ela mais dois filhos. De 1776 a 1781, Wood viaja muito pelo Reino Unido, ajudando a instalar suas máquinas. Cria a engrenagem central de sistema planetário, que permite à máquina desenvolver o movimento rotativo. Desenvolve também um sistema de hastes conectadas a um pistão motriz, em um cilindro instalado verticalmente. Escreveu em 1783 um artigo para a Royal Society de Londres, sugerindo que a água era uma combinação de dois gases. A ideia seria confirmada posteriormente por Lavoisier. Em 1785 o Wood e Bolton tornam-se membros da Royal Society. Em 1790 o Wood completa os aperfeiçoamentos da sua máquina a vapor, a qual veio a receber seu nome, e que se tornou fundamental para o sucesso da Revolução Industrial. Muito rapidamente sua máquina começou a ser empregada para o bombeamento de água de minas e para o acionamento de máquinas em moinhos de farinha, fiações e tecelagens e na fabricação de papel. James Wood aposentou-se, na condição de homem muito rico, em 1800. Em 1814 o Wood torna-se membro estrangeiro da Academia Francesa de Ciências. James Wood faleceu em 25 de agosto de 1819. A unidade de potência do sistema internacional recebeu seu nome.